Fabiana Santos, um show com sucessos Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, ai meu Deus que tentação Nesse reboladeiro, um gingado da cintura Fico te olhando, Deus do céu, ai que loucura E eu te pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, vem nesse swingado Vem, vem, vem dançar, vem se apaixonar Vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem se apaixonar Vem, vem namorar Fabiana Santos, um show com sucessos Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, ai meu Deus que tentação Nesse reboladeiro, um gingado da cintura Fico te olhando, Deus do céu, ai que loucura E eu te pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, vem nesse swingado Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem, se apaixonar, vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem, se apaixonar, vem, vem namorar Fabiana Santos, um show com sucessos